Minha alegria e coroa, lembrem-se das palavras de Cristo e quando se encontrarem em aflição, não se esqueçam da oração do Salmo 121 que diz assim Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre.